E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu tô na executiva, que eu tava lá atrás de antes Mas aí, sobre um lugar a gente veio E aí, ó, tem fone de ouvido? Nossa, esse é chique! Esse daqui, a produção falou que... Pode levar pra casa, não é mesmo? Volto por cima Onde que há? A música é no meio Papão! Ai! Gente, eu tô muito chato Não, não sei... A produção... Vou ver se a produção consegue Ó, aqui também vem... Agora já veio a amendoim Sem champanhe Com a produção E já tem água, né? Eu pedi uma copa Ah, aí! A produção conseguiu rasgar um pouco Obrigada, produção! Ó, que lindo! Aqui? O que que é isso? Gente, aqui O que é isso? Ah, é um meia! Obrigada! Acabou de chegar! Meia! Ah, meia! Meia! Então, tá bem! Isso! Tem que passar de dentro! Ah, passar não! Esse! Nossa! Lá em casa tem um tampa-olho Que ele é igualzinho Mas ele na verdade não é igual Tem dois aqui, né? Ah, eu gosto! Pra tampar o ouvido Tipo, tá barulho falando no ouvido Nossa, quanta cor existe! Tem um tampa-olho Escova de dente E pasta de dente E pasta de dente Miguel, você tá aqui! Olha! O que que é isso? Não sei, um creme Acho que pra mão Mão Não sei Nem a produção sabe Tem Bom, essa é a mesma coisa Não é que eles são irmãos? Com mão A gente tá indo pra onde mesmo? Juanesburgo 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 Com ouvido E agora a gente está em São Paulo Pegando o avião Isso é uma caneta, né? Ah, é do tablet, sabe? Será que é isso? É caneta no irmão. Ah, ele tem touch. Isso, é do tablet também. É. Acabou? Acabou. Olha, tem mais coisas, né? Só. Aqui é o pônei de ouvido, só. Ah, esse é fácil, gente. Aqui ele tava difícil, agora esse tá fácil. Ó. Ah, e essa tomada é diferente. É porque, gente, porque você coloca... Ah, não, essa... Tinha uma tomada lá que era assim, não encaixava. Você tinha que puxar assim lá atrás. Mas agora não era de puxar. E se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri